A gente veio numa missão muito importante, né, que vai levar esse Marília aí a seriadoras do Paulista. E a gente espera ter um resultado positivo na estreia, né. Estamos trabalhando firme e duro. O trabalho incomodado pelo Guilherme tem sido muito bem feito, também pelo Duzinho. Então a expectativa que a gente criou aí pra essa estreia é muito boa. Esse trabalho é muito intenso, como a gente tá saindo do trabalho aí desgastado. Mas a gente só alcança nossos objetivos quando trabalha. E creio que o trabalho tá sendo bem feito e a recompensa vai vir também. Eu creio que todo mundo vem alcançando, buscando um objetivo, né. Muita gente aqui no Jogo, no estádio de São Paulo, onde é o centro do futebol hoje. Então cada um vem buscando o seu objetivo, o seu espaço nesse mercado. E a gente só sabe o que vai estar no centro do mercado se alcançar o objetivo, que é o acesso. É, acostumando. É um gramado que tá um pouco diferente, né. Mas tá acostumando sim, a gente tá treinando bastante lá. Uma vez ou outra a gente vem treinar aqui, mas só que isso aí a gente tira de letra. Obrigado. Obrigado. Obrigado.